E agora, Papo de Psicologia, com a psicoterapeuta Valéria Figueiredo. Olá, hoje nós vamos falar, em mais um Papo de Psicologia, nós vamos falar da insônia. A insônia é um transtorno secundário, ela acaba sendo causa, ela é consequência de uma doença que existe. Dificilmente a insônia é um transtorno primário, e ela é uma ausência de sono ou interrupções do sono durante a noite. Ela acomete de 30 a 40% da população. E a primeira causa da insônia, muitas pessoas têm insônia pelo fato de, têm necessidade de dormir, mas não podem. Então, elas não podem dormir à noite, isso às vezes causa insônia. Então, o corpo pede, mas ela não consegue. Então, isso é uma das primeiras causas, é a ausência da possibilidade de dormir. A segunda causa é a ansiedade. As pessoas vão dormir e a cabeça não para. Isso em função de vários problemas do dia a dia, problemas de separação, problemas financeiros, perda de emprego, etc, etc. Então, a ansiedade é uma das grandes causas do transtorno da insônia. E uma outra causa também é a depressão. Então, essa tristeza, a pessoa fica no quarto, fica recolhido e acaba dormindo picado durante o dia e à noite, quando ela tem que dormir, ela não consegue dormir. Então, uma outra também, uma outra causa da insônia é a insônia condicionada. Sabe o que é a insônia condicionada? É aquela insônia que você vai dormir porque é a hora de dormir, mas está sem sono. Então, você acaba indo para o quarto sem sono e isso se torna um círculo vicioso da insônia. Porque você vai dormir, vai para o quarto dormir, você vai ler, você vai escutar, você está esperando o sono chegar. E ele não chega. Então, isso cria o círculo vicioso da insônia. Isso você tem que desconectar, fazer com que o seu organismo, o seu cérebro, mande as informações de que você vai dormir com sono. Por mais que você vá ler um livro, vá ouvir uma música, nunca no quarto de dormir. Porque isso desperta, você acaba tendo medo de ter insônia. Então, esse é um problema sério também. Na insônia condicionada, o cérebro, ele acaba mandando informações de que a cama é um lugar de não dormir. A cama é um lugar para você ficar alerta. E isso faz com que eu tinha falado, o círculo vicioso da insônia. O círculo vicioso da insônia é isso. Você quer dormir e acaba indo para a cama e quanto mais medo de não dormir você tenha, menos você dorme. Então, a sua insônia, ela acaba vindo por causa disso. A insônia é condicionada. Uma outra alteração também são os hormônios, taxas hormonais femininas nas mulheres. TPM, tensão pré-mestrual com pós-gravidez e etc. Então, acaba tendo alterações hormonais de estrogênio. Nos homens, a testosterona, uso excessivo de cigarro, de café, o uso de medicamentos. Então, gente, é muito importante que na insônia, todo mundo tenha o seu mecanismo. Ela vai se tornando, às vezes, mais grave, mais acentuada. Tem momentos que ela melhora, tem momentos que não. Agora, é importante que nós criemos os nossos mecanismos. Todo mundo fala, olha, vamos dormir. Para dormir, o que é você conseguir dormir? Muitas pessoas fazem uso de melatonina. Agora, ela está permitida no Brasil. Antes, era só nos Estados Unidos e Europa. Hoje, você consegue comprar, manipular. E ela o quê? Ela estimula o hormônio. A melatonina é a produção de um hormônio. Então, você toma melatonina, mas para isso o quê? Ela só vai funcionar se você tiver um ambiente de luz, baixa, sem música, sem barulho. É você se apropriar daquele momento de dormir. Agora, uso de celular, aquela luz, isso desperta o seu cérebro. Isso não te dá uma calma, uma paz para você entrar numa zona de descanso, para você entrar no sono. Então, é importante que a gente crie esse mecanismo de dormir. Se prepare para dormir. Muitas pessoas baixam a luz, botam uma musiquinha leve, tomam um chá. Isso, você vai encontrar o seu mecanismo, independente de remédio. Porque, às vezes, você só precisa se dar conta de fazer um ajuste no seu organismo. Tomar café na hora de dormir, Coca-Cola. Eu falo porque eu não posso tomar. Dependendo do momento que eu vá dormir. Depois do jantar, se eu for jantar fora, eu não peço café. Porque eu acho que o café me tira o sono, me tira mesmo. Chocolate. Não sei. Cada pessoa. É muito importante que a gente se conheça. Como eu. O que é que me dá essa alteração? Tem pessoas que deitam e a mente não para de funcionar. E, dependendo do momento que você esteja vivendo, isso acontece. É como se você levasse para o travesseiro os seus problemas. É como se ligasse a caixinha da solução dos problemas. Isso é péssimo. Porque você não consegue dormir. Aquilo vem à tona e outro problema e outro problema. Outra coisa, organizar, deitar e organizar o dia seguinte no travesseiro. Não dá. Então, é importante que haja esse nosso preparo para dormir. Dormir é como se você vai se preparar para trabalhar. Você toma banho, se arruma, faz uma maquiagem. A mesma coisa para dormir. Então, você toma um banho, você relaxa, você toma um chá, você bota uma musiquinha baixa. Então, dependendo do dia, como você esteja, ele vai, você vai precisar de mais ou de menos. Pode ser que você esteja tão cansado que você deita e durma. Ótimo. Agora, é muito importante que estejamos atentos ao nosso organismo. O que a gente precisa para que possa entrar num sono e não crie aquela insônia de você vai para o quarto e você não dorme. Ou o medo da insônia. Isso é uma das piores coisas. Então, é importante que a gente esteja atento a isso. A insônia, ela vem como consequência de problemas, como eu já falei, da depressão, da ansiedade, do uso de medicamentos, alterações hormonais, né? Então, e muitas vezes comportamentais. O nosso comportamento, a nossa vida, ela propicia isso. Então, que a gente possa estar atento a isso, a essas atitudes, a esses gatilhos que a gente possa fazer na nossa vida, para que a gente tenha um momento de paz na hora de dormir, um sono tranquilo, é muito bom. Uma noite bem dormida, gente, não tem dinheiro que pague. Então, é que a gente possa estar atento a isso, aos nossos momentos de entrar em reclusão, em estado de paz, para que a gente possa ter uma noite tranquila. Então, até o nosso próximo programa e obrigada. Papo de Psicologia Com a psicoterapeuta Valéria Figueiredo Amém.